Eu sempre tive uma vida aparentemente perfeita. O meu pai sempre deu de tudo, tanto pra mim quanto pra minha mãe. E eu sempre fui muito feliz. Quando eu cheguei nos meus 17 anos de idade, resolvi fazer faculdade numa cidade bem ao lado da cidade da minha mãe. A minha mãe e meu pai sempre moram no interior, né? E eu mudei pra essa cidade. Só que de 15 em 15 dias eu ia pra casa dos meus pais, ou às vezes os meus pais vinham e ficavam na minha casa, tranquilo. Um dia, minha mãe quebrou o telefone dela, né? E aí ela pediu pro meu pai comprar outro pra ela, e no mesmo momento meu pai falou que não dava, por conta que eles tinham acabado de trocar de carro, eles tinham comprado o carro do ano, então estavam um pouco apertados, mas que teria um celular dele, que era o antigo, e que ela poderia ir usando até ele poder comprar um melhor pra ela. E como a minha mãe, ela sempre foi muito desligada de redes sociais, internet, computador, televisão, sabe? Tipo, ela nunca conseguiu mexer com essas coisas de tecnologia. Digamos que a cabecinha dela é mais do tempo das antigas. Ela pegou o telefone, e aí ela marcou de ir lá na minha cidade no outro dia, bem cedinho, pra gente poder passar o final de semana juntos, e também pra eu poder arrumar o celular pra ela. E ela foi, ela me deu o telefone. Eu lembro que eu busquei ela, a gente passou o dia inteiro juntos, e quando foi o final da noite, ela foi pro quarto de hóspedes, e eu fiquei no meu quarto normal. Eu carreguei o telefone do meu pai, no caso liguei, e comecei a mexer na configuração pra minha mãe. Quando, de repente, lá nas mensagens, tinha um monte de mensagem com outra mulher. Tinha um monte de mensagem do meu pai. Meu pai traía a minha mãe, e era de anos. Na hora eu gelei, eu comecei a suar, e eu falei, como que eu vou contar isso pra minha mãe? O que é que vai ser gerado? E aí a minha cabeça, nossa, o que eu faço? O que é que eu faço, cara? Falei, vou contar pra ela. Eu cheguei com o maior cuidado do mundo, contei pra minha mãe, mostrei todas as mensagens, todas as mensagens do meu pai com a mãe, de que era impossível não ser traição, porque tinha muitas mensagens que comprovavam que eles estiveram juntos. E minha mãe, muito calma, ela pegou o telefone e ligou pro tal número das mensagens. E aí elas começaram a conversar. E a mulher contou tudo pra ela, detalhe por detalhe. E o detalhe mais bizarro é que a mulher era a cabeleireira, que morava próximo à casa da minha mãe, e que cuidava do meu cabelo e de praticamente todo mundo do interior. Eu fiquei com muita raiva dela, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sabia que a culpa não era só dela, também era do meu pai. E ela foi, escutou, ela ficou horas conversando com essa mulher. Desligou o telefone, disse que ia ficar tudo bem e foi dormir. Assim, foi um exemplo pra mim, foi uma virtude, porque eu pensei que ela ia fazer um barraco, que ia virar bagunça. E não, ela foi muito calma. No outro dia ela ligou pro meu pai. E o meu pai confessou tudo, o que tinha feito mesmo, tal, e os dois resolveram conversar, se encontraram, quando ela voltou pra casa, enfim, voltaram. Eles decidiram se perdoar, minha mãe perdoou o meu pai, e resolveu continuar tudo ok, vida que segue. E tranquilo. Com o passar do tempo, eu acabei conhecendo o meu namorado, que hoje é meu esposo. E a gente começou a morar junto, eu fui morar dentro da casa da mãe dele, até a gente comprar a nossa casa, tal, pra economizar dinheiro. E eu comecei a ser muito feliz, né? E eu ia casar. E no dia do meu casamento, é que a bomba estourou. A bomba estourou que, na verdade, o meu pai, no dia do meu casamento, olhou pra minha mãe e falou que não ia, que ele não queria, que ele ia ficar com a mulher que ele tinha conhecido, que ele tava apaixonado e que ele sairia de casa. Ali o mundo da minha mãe desabou. Aí ela chorou muito, ela sofreu muito, e o meu pai não quis dar o braço a torcer, pegou tudo que era dele e foi embora. E, automaticamente, a minha mãe sofreu muito, por questão, assim, de depender financeiramente dele, né? Ela não tinha pra onde correr, ela ficou com muita raiva. Ela foi lá no salão da mulher e quebrou o salão todinho. Meu pai foi atrás dela, segurou a minha mãe. A mulher do salão batia na minha mãe enquanto meu pai segurava ela. Minha mãe teve que ir na delegacia. Isso tudo eu longe, entendeu? Foi a maior bagunça. Minha mãe foi na delegacia, eu fui encontrar com ela no outro dia, peguei o ônibus, cheguei lá, e ela teve uma medida protetiva contra o meu pai. Meu pai não podia mais chegar perto dela, e meu pai não ajudava mais minha mãe, não comprava os remédios pra ela. Porque a minha mãe, ela tem uma irmã com câncer, e ela sempre foi pra casa dessa irmã. Quando ela não passava final de semana, às vezes, comigo, ela ia pra casa da irmã cuidar. Deixava meu pai todo solto, entendeu? E, automaticamente, minha mãe tinha que tomar vários remédios, ela dependia dele, então ela começou a sofrer muito. Meu marido sempre trabalhou, ele nunca foi rico, mas eu nunca precisei trabalhar. Gente, ele sempre me sustentou. E aí, por conta da minha mãe estar passando necessidade, eu comecei a trabalhar também, né? E eu lembro que eu compartilhei com uma amiga minha tudo isso que estava acontecendo. E essa minha amiga de infância ficou pasma com tudo que estava acontecendo. No outro dia, essa minha mesma amiga me ligou, e antes mesmo de eu falar, alô, ela disse assim, você não sabe o que aconteceu, a cidade inteira está sabendo, a sua mãe espalhou pra todo mundo. Seu pai está com o atual amante, o atual amante descobriu da amante do passado dele, que ele estava ficando com as duas, e a atual amante foi lá, que fez barraco no salão dela, quebrou tudo, e sua mãe está com muita raiva, sua mãe está chorando, e eu não entendi o que estava acontecendo, e aí eu liguei pra minha mãe pra saber o que estava acontecendo. E minha mãe estava desabando no choro, e eu, mãe, o que está acontecendo? Quando ela engoliu o choro, ela começou a me contar que o meu pai tinha mandado um monte de foto dele com a atual amante, transando, sim, no motel, foto deles pelado, tampando, segurando uma parte, assim, a parte íntima do outro, fotos bizarras, parecia que tinha pego num site pornô, assim, sabe? E que ele tinha passado com ela na porta da casa da minha mãe, segurando a mão da amante, e sentou no barzinho que ficava bem na esquina, e bebeu o dia inteiro lá. O dia inteiro, e mandando foto pra minha mãe, mandando foto, e ela estava muito arrasada. E ele não estava respeitando as medidas protetivas. Eu fiquei com tanto ódio do meu pai, tanto ódio dele, sabe? E eu ligava pra ele, ele não me atendia, eu xingava ele de tudo, eu brigava com ele, eu queria esguelar o meu pai de tanta raiva, tipo, não é possível que o homem perfeito, o homem da família maravilhosa era esse monstro, né? O exemplo de homem que eu tinha dentro de casa era isso? Era esse? Não, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. E, afinal de contas, meu pai nunca mais falou comigo, nem nada, e eu mandava mensagem, nunca mais. Passou mais ou menos uns nove meses, nove meses, sem ter notícia nenhuma do meu pai, sem ver, sem nada, eu comecei a trabalhar ajudando a minha mãe, entendeu? Arrumando casa pra minha mãe mudar pra minha cidade, pra ficar mais perto de mim. Nunca mais tivemos contato com meu pai. Depois de nove meses, aquela amiga de infância me ligou e me contou que viu meu pai, que ele estava morando debaixo de um mezanino de galpão abandonado. E eu falei, meu pai, sim, e falando que viu ele dormindo de noite e de dia ele estava pedindo comida na rua e bebendo pinga, que meu pai tinha virado alcoólatra, eu fiquei passada. Porque o homem que andava de carrão do ano, o homem que dava de tudo pra mim, estava passando fome, não acreditei. Eu peguei o primeiro ônibus no outro dia e fui ao encontro do meu pai. Eu cheguei lá e fui porque era o interior, não tinha muito pra onde correr. Eu encontrei o meu pai. Quando meu pai me viu, ele me xingou de A a Z. Eu não posso xingar aqui pra vocês porque vocês vão ficar horrorizados, mas pensa no pior xingamento que tem na cabeça de vocês. Ele me xingou de tudo, de coisas mais baixas e falou que eu não prestava por conta de ter casado, não, várias coisas e mandou eu sair. E eu tinha levado um lanche pra ele. Eu deixei o lanche lá, anotei meu telefone no papel, deixei lá, falei pra qualquer coisa ele me procurar. Ele disse que eu não era filha dele, que ele nunca me procuraria, que ele não queria nem que eu fosse no velório dele se ele morresse. Entendeu? Que eu não merecia nem no velório dele, não tá. E eu sofri tanto com aquilo, eu sofri tanto. E eu fui pra casa chorando, sem acreditar que aquilo tava acontecendo. Ao final de contas, depois de tudo isso que aconteceu, meu pai nunca me ligou, o meu pai nunca veio atrás de mim. Até hoje, o meu pai vive na rua, meu pai perdeu o emprego, meu pai, ele come o que os outros dão pra ele, ele vive pedindo coisas pros outros na rua, ele não aceita nada vindo de mim, não aceita nada vindo da minha mãe. E minha mãe perdoou ele. Minha mãe pra mim é um exemplo, né? Ela é um exemplo de pessoa, porque ela foi forte, ela soube perdoar ele, ela soube passar por cima. Ele é que não deu valor, ele perdeu. E se a minha mãe, que foi a mais prejudicada, a que mais sofreu dentro dessa história, ela perdoou o meu pai, eu vou ficar carregando mágoa? Não, eu também decidi liberar o perdão pra ele. Eu decidi entender que essa foi a escolha dele, que não dependia de mim. E depois disso, eu passei a ser muito mais feliz. Porque, gente, a dor e o rancor, ela dói dentro da gente, ela não vai doer no outro. Então, se você solta, libera esse sentimento, é você que tá se perdoando, e você vai viver com mais leveza. Então, infelizmente, a gente não escolhe o comportamento dos outros, mas a gente pode escolher os nossos. E eu escolhi perdoar. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? A história de hoje, ela é bem legal mesmo. Ela fala sobre vários... Legal não, né? Infelizmente, ela é uma história triste, mas a ressignificação que a menina, no caso, a vítima, a filha, e tanto a mãe, passam na história, é muito legal. Sobre você perdoar, sobre você não guardar mágoa, ele arrancou pela atitude do outro. Entendeu? Gente, todas as nossas atitudes são uma sementinha. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Você não precisa de se preocupar com a colheita do outro. Você tem que se preocupar com a sua colheita. Independente se o outro te fez mal, se o outro te fez bem, a forma com qual você vai lidar com esse problema fala mais de você do que do outro mesmo. Então, você liberar, você entender, você compreender, você perdoar faz parte, né? E é bonito também, a mãe, ter perdoado, ter passado por cima. Porque hoje em dia o relacionamento tá assim também, vacilou uma vez, tchau, obrigada, nunca mais tá junto. E um casamento mesmo, se você conversar com uma pessoa de 50 anos de casado, vai ter história de perdão. Entendeu? O fato é você não continuar no erro, você não praticar o erro. Entendeu? E você ressignificar aquele sentimento, você dar um novo significado pra ele. Então, deixa nos comentários se você também perdeu uma família assim, se houve esse tipo de destruição na sua família, se vocês conseguiram restaurar, como você restaurou sua família. Deixe nos comentários, manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.